mais do poder. É por isso que não teremos uma eleição, mas sim um plebiscito. Escolheremos entre a liberdade e a servidão, entre o protagonismo do indivíduo ou o protagonismo do Estado, entre a miséria e a prosperidade, entre dar comida ao nosso cachorro ou fazer do nosso cachorro a nossa comida. Sendo assim, se esforce todos os dias para abrir os olhos das pessoas que estão em cima do muro. Não perca tempo com petistas ou com quem já vai votar no ex-presidiário. Esses são casos perdidos, mas foque naqueles que falam que vão anular o voto. Naqueles que sabem que o Lula é um criminoso, porém nutrem um nojinho estético à figura do presidente. No primeiro turno tivemos 32 milhões de abstenções e 5 milhões de votos brancos e nulos. Esse é o nosso campo de batalha e a nossa missão é trazer essas pessoas para o nosso lado. E não está difícil, afinal, temos a verdade a nosso favor. Pessoal, o meu canal foi desmonetizado pelo YouTube. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo. A ideia é que, gradativamente, os canais de cunho cristão e conservador sejam minados da plataforma, principalmente nesse período eleitoral. Sendo assim, agora, mais do que nunca, eu só posso contar com você. Se você acha meu trabalho...